Quero estar lá naquela bancada com o engenheiro lá da minha empresa, que é um departamento de pesquisa e desenvolvimento, trabalhando, desenvolvendo projetos reais. Esse é meu foco. Por onde eu começar a aplicar isso aí? Quero aplicar. Quero fazer coisa ali na minha bancadinha em casa. Quero fazer, ou até mesmo mostrar lá, eu fiz isso aqui, o pessoal, publicar no embarcado. E aí? Começa por onde? É, então, normalmente começa pelo Arduino, tanto nos técnicos, quanto nas universidades hoje em dia. Será? Para fazer uma pequena experiência, para você mostrar ali, ah, isso é programável e tal. Só que não dá para você ficar limitado àquele ambiente todo, porque, na verdade, ele é tudo encapsulado. Então, isso é só para demonstrações, né, Fábio? Eu, aqui, nesse momento, o Arduino não entraria. Para mim, o Arduino entraria lá no ensino médio, ele entraria lá no curso técnico, e ele poderia estar no introdução à engenharia, assim, para ajudar ali muito na entender lógica e programação. Vamos considerar, olhando assim, que você está programando uma caixa preta. Então, você ainda está no nível, como se você estivesse programando aqui o linguagem C no computador. Claro que o resultado, ele é um resultado que pode te dar ali, né, essa parte de entrada e saída do... sinais elétricos. Então, eu, se possível, né, claro que no Arduino, olhando, falando em Arduino, você pode, aí, a gente tem que ver, né, framework ou placa de desenvolvimento. Eu não estou falando aqui framework, tá? Não estou falando de placa de desenvolvimento. Olhando para a placa de desenvolvimento hardware físico, você pode tirar aquilo lá do framework e usar o hardware que ele usa lá, seja ARM, seja até mesmo a VR, que, apesar de ser velho, ele tem uma arquitetura muito boa para aprender, né? Então, é isso. Mas, eu usaria o framework lá atrás e se eu... se eu tivesse oportunidade de ter isso já no ensino médio e já no ensino técnico, nossa, já ajudaria muito, porque aqui eu já chegaria com uma bagagem boa até de entender, pô, eu vou ler o sinal, vai dar uma saída, ah, tem PWM e tal, tem umas coisas que podem te ajudar nessa visualização. Mas, pensando em desenvolvimento profissional, eu, olhando lá para a bancada dos meus amigos lá que trabalham na mesma empresa, onde eu queria aplicar para trabalhar com eles ou numa empresa grande, aqui, já começaria a olhar para uma placa de desenvolvimento profissional, que, geralmente, são placas de desenvolvimento fornecidos pela empresa ou empresas especializadas ali nesse público, nessas ferramentas.